A pescaria uniu esses amigos que hoje representam um grande movimento, os Amigos da Pesca. No próximo domingo, dia 8, eles estarão no primeiro campeonato de pesca do Rio Caeté, fortalecendo ainda mais essa iniciativa que já é realidade em Bragança. Esse movimento começou através de um grupo de amigos, apaixonados pela pesca esportiva, pela pesca amadora, e foi onde a gente se concentrou e tomamos a decisão de criar um grupo, onde através desse grupo a gente foi ganhando força, foi ganhando força, e hoje a gente tem um grupo bastante, bastante membros, e a gente está sempre buscando fazer nossas pescarias, sempre buscando apoios, e hoje, graças a Deus, foi um mérito muito grande para todo o grupo, não só para mim, mas como para o grupo e para as pessoas que gostam da pesca esportiva. Com o crescimento do projeto de pesca esportiva, de intuito de lazer e turismo, novos membros chegaram e hoje integram essa organização. Desde muito cedo, sempre essa conexão com o mar, sempre gostei muito da pescaria. Em 2002, vim morar com a minha família aqui em Bragança, acabei ficando por aqui, uma cidade hospedeira, muito tranquila e de muito lazer, no qual eu conheci outros amigos também apaixonados pela pesca. Me trouxe com esse grupo, hoje os acompanho. O Rio Caeté é um espaço prestigiado aqui no município de Bragança. Quem passa por aqui contempla essa linda paisagem. Nessas águas, no próximo domingo, diversas pessoas estarão por lá, participando desse momento de pescaria. Muito especial para eles e também um momento de distração e lazer para quem passará aqui pela orla e irá prestigiar. Como é que está agora a expectativa para participar desse movimento no próximo domingo? Olha, as expectativas são as melhores e com certeza o campeão vai ser eu. Pode esperar que quem vai participar, não é nem mais participar, o campeão sou eu. A pescaria é algo saudável? Lógico, claro, evidente, né? Só estar nesse mar durante o dia todo é saudável demais e espero que quem participar vai ser agraçado por essa maravilha que é o Rio Caeté. A programação inicia por volta das sete e meia da manhã e irá se estender até a tarde. Pescaria e lazer, momento muito aguardado por quem passou a amar esse movimento. Já convidando também a população bragantina para vir nos prestigiar nesse momento, tá? No dia 8, a gente indica que as pessoas cheguem aqui a partir da tarde para poder prestigiar a gente, até por causa do sol. Para poder ter essa visão aqui legal, ver as equipes pescando, depois poder agraciar também com as premiações. E a gente pede também para que as donas de embarcações grandes, de grande porte, tenham um certo cuidado quando estiverem navegando nesse dia. Porque nesse dia vai estar acontecendo o torneio e vai ter diversas embarcações de porte pequeno. Então a gente pede esse cuidado, se tiver alguma embarcação que possa estar circulando nesse dia, a gente pede para que tenham cuidado, para que não aconteça nenhum tipo de acidente. Porque o nosso maior foco aqui é apresar a segurança de todos os participantes. Então, vamos lá.